Gente, rapidinho, antes de terminar, dizer pra você que ontem teve jogo, né, da nossa seleção brasileira feminina que venceu a Argentina, ó, aqui ó, de goleada, né? Ah, inclusive eu vi o prefeito Cícero comemorando que ele acertou o 4x1. Muito bom! Tá lá também matéria de destaque no nosso portal T5. Cristiano Sacramento acompanhou tudo. Você vai ver a reportagem completa desse momento muito importante pro nosso esporte. É, lá também, logo mais no Povo na TV, na hora do esporte do Povo na TV com a Erli Fernandes. Meu Deus, eu já vi as letrinhas passando, acabou o meu tempo! Vou lá em cima! Gente, valeu! Obrigada!